A Semana do Idoso está sendo marcada por várias atividades para as pessoas idosas, apresentações culturais de dança, música, declamação de poesias e atividades recreativas. A secretária de Ação Social de Pato Branco, Márcia Vendrúsculo, chamou atenção para a violência contra a terceira idade, destacando que Pato Branco é uma das poucas cidades brasileiras considerada amiga do idoso pela qualidade de vida que proporciona a terceira idade. Pato Branco é uma cidade muito boa para se viver, principalmente tudo o que oferece para a pessoa de idade. Nós temos saúde, nós temos educação, nós temos o lazer, nós temos a cultura, nós temos o Céu das Artes, que faz um trabalho maravilhoso com eles. Temos a Onate aqui, que também faz um trabalho, e tantos outros que fazem um trabalho com idosos, porque eles realmente merecem, eles são o nosso exemplo para o nosso futuro, são exemplos que a gente quer seguir, e a gente sabe, no dia a dia, trabalhando, que encontramos muita violência com relação às pessoas idosas. Segundo o último censo do IBGE, existem mais de 33 milhões de pessoas idosas no Brasil. Em 2050, as projeções indicam que um em cada quatro brasileiros será idoso.